Bom, vocês podem imaginar que eu não bebo cerveja só dentro de casa, né? Gosto de dar minhas voltinhas por aí e beber a cervejinha no balcão de um bar trocando ideia com aquela galera. Então, esse vídeo aqui é pra você que vem pro Rio ou é do Rio e quer saber onde beber aquela cervejinha artesanal. Vem comigo! Salve, salve galera! Aqui é o Julio Cesar, diretamente do Exaltos de Jocanos, desbravando junto com você o universo cervejeiro para que a experiência não doa no seu bolso nem assuste o seu paladar. Então, já se inscreve aí no canal pra garantir o seu passaporte, né? Bom, vocês de repente estão estranhando por causa do copo que tá aqui, né? Provavelmente quem não viu o meu último vídeo, vou deixar o card aqui em cima, se se interessar vai dar uma olhada. Como o tema de hoje não é avaliação sensorial de cerveja, eu só tô aqui bebendo uma da Maniacs, quem quiser que eu faça a avaliação dela, deixa aí nos comentários também. Então, como eu levo mais ou menos uns 15 minutos pra fazer esses vídeos que depois de editado levam uns 5, 6 minutos, né? Eu vou deixar aqui minha cervejinha pra molhar minha palavra e beber ela geladinha até o final, né? Quando eu tô fazendo a avaliação, geralmente é importante que ela ganhe a temperatura pra gente ver como é que ela se porta, né? Em diferentes temperaturas. Mas, enfim, copinho térmico pra molhar a palavra até o final do vídeo geladinha, né? Vamos que vamos. Inicialmente eu ia fazer um ranking dos melhores botecos do Rio, mas acabei me enrolando porque são muito esquisitos, né? Tem boteco que a especialidade é cerveja artesanal, tem pub de cerveja artesanal, tem boteco que a especialidade é mais comida de boteco, né? Petisco de boteco. Então, na verdade, eu decidi não ranquear e fazer alguns vídeos falando dos botecos do Rio de Janeiro, botecos que você não pode deixar de conhecer a hora que você tiver a oportunidade de estar no Rio de Janeiro ou quando você quiser sair pra tomar aquela gelada por aí, beleza? Vou trazer cinco botecos por vídeo, né? Pro vídeo não ficar muito extenso. E a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é o Brilteco. Brilteco, né? Inicialmente, né? A primeira filial deles é lá do Leblon. Não lembro exatamente qual foi o ano de fundação, mas já tem bastante tempo de mercado. O Boteco já é mega consagrado pelo Rio de Janeiro. Tem a filial do Leblon, tem uma filial no Baixo Gávea, tem na Barra, tem na Tijuca. A minha referência é o Brilteco da Tijuca, onde eu vou mais. E tem um sambinha aos domingos bem maneiro. São 20 opções na lista lá de Tepe. Tem cerveja que não acaba mais. Várias opções de Brilteco pelo Rio de Janeiro. Bom, a segunda dica é o Na Real. É um Brew Pub, uma cervejaria que rola ali na Real Grandeza. Acho que eu não posso chamar de Brew Pub porque tem uma questão do posicionamento do Tepe em relação à entrada do bar. A parada é meio de maluco, mas foram os ingleses que inventavam isso, então vou respeitar. Então vou chamar o Na Real de cervejaria. Mas também é bem maneiro. A maior atração deles é que eles têm um alto serviço. Geralmente tem uma galera lá, tem sempre um ou dois sommeliers lá para explicar para a galera o que é cada shop, o que esperar de cada shop e tal. Mas o maneiro e o perigoso também é que você adquire um cartãozinho na entrada. E aquele cartão ali aciona um sistema de autoatendimento. Então você consegue encher um pouquinho de cada shop. Ah, você está indeciso, você vai lá e tira 50mlzinhos só no seu cartão e você consegue experimentar várias bicas antes de decidir qual que você vai beber o shop cheio. O problema é que depois de 3, 4 shop, você esquece que pode botar 50ml e toda hora você enche um copo. Mas também é outro lugar maneiríssimo. Tem uma carinha de balada assim, meu boate, para ir sábado à noite assim, pô, show de bola. Ainda ali pelos lados de Botafogo tem a Alcox Pocos DNA. É ali na 19 de fevereiro, não lembro exatamente qual número, mas quando estiver editando o vídeo, eu coloco o endereço de todos os bares aqui para vocês. Mas, pô, a casa também é maneiríssima, pô, tem uma vibe muito hipster assim, pô, de compartilhamento assim das mesas e tal. Alcox Pocos é uma das melhores cervejarias do Brasil e tem toda aquela mística, né, dos magos e tal. Daquela coisa de mística mesmo, né, envolvendo as cervejas deles, né. E aí, se você for na Alcox Pocos, você não pode deixar de andar mais uns 10 metrinhos, menos até, e dar um pulo na Overhop. É uma, tem uma pizzaria entre uma cervejaria e a outra, né, as duas ficam ali no finalzinho, né, da 19 de fevereiro ali em Botafogo. E, pô, em 10 metros, você tem a oportunidade de visitar duas das melhores cervejarias do Brasil. Você pode perguntar para qualquer sommelier, cervejeiro, aproduciador de cerveja artesanal que já tenha uma estrada um pouquinho maior. Se você pedir para ele fazer o top 10 das melhores cervejarias do Brasil, duvido que a Overhop e Alcox Pocos não vão entrar. Então, mais dois barizinhos aí para a conta, Pocos Pocos DNA e Overhop e Brew Pub, muito show de bola também, merece muito sua visita. Na Zona Norte também temos o Boteco do Raoni, né, um boteco também especializado, o tap dele é muito bem feito. Sempre que eu vou lá, pô, a lista de cervejas que estão plugadas lá nas torneiras é sempre impecável. Pô, curadoria do Raoni lá e da Lídia também, esposa deles, são maneiríssimos. Mas é isso, pô, no Raoni também vou dar uma dicasinha a mais. Cara, o Raoni está com uma cozinha muito maneira. Tem um bolinho, já me deu até uma água na boca aqui, tem um bolinho de muqueca lá que participou do comida de boteco. Ao invés de fritar no dendê, que era até como eu preferia que fosse, né, eles botam só um toquezinho de dendê na massa, que geralmente a galera não gosta muito de dendê. Se você for lá, você não pode deixar de experimentar esse bolinho de muqueca bom demais. E com certeza ele vai ter uma cerveja maneira para te indicar também, para acompanhar esse bolinho de muqueca. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de bar, para eu ir ou para eu falar aqui, de repente se eu não tiver visitado, eu posso tentar visitar. Deixe aí nos comentários aí, que eu tento conhecer o bar e aí se for maneiro eu trago aqui num vídeo para frente. Amigos, donos de bares que não estiveram nesse vídeo aqui, por favor, não fiquem bolados comigo. Vocês estarão aqui numa próxima vez. Valeu! Tá vendo? 14 minutos e 20 segundos. Com a mágica da edição, isso vai durar bem menos, mas a cerveja ainda está gelada. De repente cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, não dirija. A subida do morro é diferente.